Eu vou mostrar pra vocês como é que você recupera uma nascente Ah, mas você já recuperou muito a nascente Mas rapaz, eu saí do Brasil a fora dando palestra Como é que recupera a nascente Um solo ácido Você tem que... Tu tem a técnica Aqui, no meu caso aqui, o que aconteceu? Os animais pisou, pisando, pisando, pisando E eles derrubaram as matas ciliar tudinho Aí vem a enxurrada Escorre diretamente pra onde tem aquelas valas Onde tem aquelas valas? Onde nascia a água Onde tinha mata ciliar Que a mata ciliar não é nada mais que batume Batume Espuma Cria aquela espuma E não deixa as águas, as raízes das águas Não deixa escorrer a água Não deixa escorrer a água E material Terra Outras coisas mais Pra dentro da nascente O que vai acontecer? Aí Aí você vem e desmata tudo aquilo lá Aí vem a enxurrada E cobre tudo aquela nascente Aquela nascente Aí vem o boi pisando Aí faz com que aquela 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 Continua passando direto Passa direto Vai nascer em outro lugar Há muitos casos As pessoas falam Ah Vou lá pra cima Onde tem a nascente lá Tá? Aqui tá Enxado Tá lá trabalhando Até agora Deu de cedo, cara Recuperando essa Essa Limpando Deixa eu colocar o chinelo Lá que meu chinelo quebrou Um chinelo quebrou Outro tá aqui Então tá aqui Tá vendo aqui? Ah Olha o tamanho dessa nascente Foi plantada Tá vendo essa aiva aqui? Essa aiva aqui é seringa Seringa É açaí Cacau Açaí Isso aqui É Embaúba É pra preguiça É Alimento Passa preguiça Que dois pés Que eu plantei aqui Prantei mais Mas é O próprio Os animais É Acaba com ela Essa aqui já tá Gros Tá com mais de 30 centímetros Já tá velha Já tá na hora De plantar outra Que morre Com o tempo morre O que aconteceu? Aqui tem a nascente A nascente muito forte Tá vendo ali? Ali embaixo ali Ali em cima Ali tem a nascente Lá em cima Lá em cima Nascente lá em cima Você pode ver Lá em cima Tem a nascente O que aconteceu? Aquela nascente Ela era forte Há muitos anos atrás Aí vê os animais E pisoteou Pisoteou Acabou Acabou Aí eu peguei Essa propriedade Não tinha nada nascente Não tinha água aqui não Aí eu peguei E recuperei ela Recuperei ela Como? O que eu plantei Eu plantei Árvore Árvore Vim com oiabano Árvore nativa Da região De preferência Frutífera Procedência floresta Escrave Aí você vai Prantou Você vai E planta Deixa eu pegar um negócio aqui Aí você vai E você planta Em oiabano Que cresce rápido É uma árvore É Que pode ser Meio alagado Que cresce rápido Ao crescendo rápido O que vai acontecer? Vai acontecer Que Com 5, 6 anos 10 anos Você pode cortar Como eu fiz aqui Né? Era Tava toda 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 Assoreada Cheia Que tanto Gado Pizar Toda Assoreada E eu plantei Como vocês estão vendo aqui Ó Aqui Esse aqui é pé de manga Já pode plantar pé de manga Porque já está mais duro Ó lá Ó lá Sai Aqui ó O buriti Buriti Tá vendo aqui? Aí ó Esse aqui é o IP Branco Pode plantar Ó o que eu fiz Ó Tudo eu recuperei Aí eu peguei E plantei Essas árvores Essas árvores Inclusive o pincoiabano Ela não é Ela é Ela é semente Ela é frutífica Porque o bicho comer Aí E outra Que muitas vezes Nem precisa plantar Ela Ela esparrama Ela cria Uma espécie De uma coisa assim Que ela voa Aventa e leva Para todo lugar Se tivesse uma muda dela Eu queria mostrar para vocês Mas não tem não Que ela cresce rápido Já foi cortada Aí quando está com 5, 6, 10 anos Você corta ela É plantado para cortar Cara Ah mas você planta para cortar? Plantado para cortar Aí você corta ela Aí ela prudece Prudece E cria uma canal Aonde não mina a água Cria um canal Que vai até o lençol freático Lençol freático Lá embaixo Vai lá no lençol freático Aí a prudecendo Vai plantar É a mesma coisa É uma mangueira Você furar lá E colocar uma mangueira E vai para fora Que ela se pode A pressão Joga para fora Se tiver de 5, 6, 10, até 20 metros O pinco iabana Ela pega a raiz profunda Ela vai pegar E vai para o descer Nessa corte Ela vai para o descer Porque ela não brota Lá dentro do chão Ela vai para o descer E para o descer rápido Rápido Ela sai rápido E para o descer rápido Aí criou um canal Ligando o lençol freático Aí em cima Aí se for muito profundo Muito, muito profundo Se for 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 muito profundo Ele tirou as matas ciliares Aqui, a mata ciliares É isso aqui Está vendo aqui Em volta do garapé Você tem que plantar coisa Não pode deixar descoberto Aí se você deixar descoberto Vai acontecer Vai vir a enxurrada E vai encher lá Aí vem o gado E vai socando Vai encher lá E vai socando Socando, socando Aí pensa que não Água Do lençol freático Passa por baixo E vai Vai nascer em outro lugar Aí muitas pessoas Muitos situantes Falam Ah rapaz Aqui não minava água Há 20 anos Começamos a minar água Mas lá no vizinho Não está minando mais não Rapaz Que beleza Ganhei na loteria Desse jeito Mas é assim mesmo Porque quando você Desmata a mata ciliares Aí vem a enxurrada E acaba E a enxurrada Vem e topa Que lá E vem os animais E pisa Claro Não vai Como é que vai Ter pressão É melhor Ir pressão Para frente E nesse caso Aqui Nesse caso Do meu Aconteceu Voltou Minar água Voltou Minar água É uma água Água nativa Água boa E Porque Se tem Muita 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 É muito fundo Você paga Uma reta Escavadeira Você vê Que assurou Um, dois, três metros A enxurrada Veio Vem e entupiu Tudinho Aí você tira Com a rescavadeira Faz uma vala E planta Esses pico e abanas Por lá dentro Da vala Fica melhor Para mais profundo É melhor E outra Mas por que Para se ter Mata ciliária Conforme o tamanho Do rio Para se ter Mata ciliária Por que Porque a enxurrada Vem E para Nas raízes Raízes É cheia de esponja Eu vou mostrar Para vocês Aqui Está vendo Aqui Aqui Raízes É cheia de esponja Está vendo Aqui Cheia de esponja Tirei daqui Dentro Aqui Raízes Cheia de esponja Cheia de esponja Esponja e raízes Cria Cria uma 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 Cria uma esponja Cria uma espuma É Vamos colocar assim Uma esponja Para ali A enxurrada Para ali Não deixa Para a nascente Para a mina Ou sangria E aí Para ali E não deixa Assorear Assoreando Vai dar problema Então O que Que nós Eu fiz Eu fiz Eu tirei tudinho Eu dei palestra Para esse mundo Afora Inteira Brasília Brasília Goiana Rio Branco Oito vezes Belém Pará O bairro De ponta Foda Eu corri Dando palestra Lembrar que Eu nunca estudei Mas a gente Como ambientalista Foi obrigado A partir Para essa Sendo modelo Nacional Internacional Sobre agricultura Familiar E Como vocês Podem ver As reportagens Aqui embaixo Aqui O que tem Na minha propriedade Pode ver O que tem Na minha propriedade Hoje eu estou velho Não faço mais nada Mas eu trabalho Já estou com Muitos anos Aqui Vamos ver Açaí Açaí Olha o tamanho Do açaí Aqui Olha o tamanho Do açaí Banana 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 Prata Tem que ser Banana Prata Onde tem Banana Prata Volta Minar água De novo Ela mantém Aqui Isso foi plantado Para preguiça Em baúba Por que Porque preguiça Vem aqui Fica um ano Aqui em cima Comendo Aquela Solta sementes Ela já está lá Cheia de comida Cheia de coisa Cheia de preguiça Aqui Tem preguiça Aqui Em baúba Então Eu recuperei Essa nascente Aqui Como vocês estão vendo Aqui Não é mentira Vocês podem ver Na minha reportagem O que eu tenho Na minha propriedade Aí a nascente Ela é em cima Já mostrei A nascente Ela é em cima Toda recuperada Graças a Deus Desentupiu um pouco Para correr mais Porque senão Vai Vai Porque cada estado Brasileiro Os gaúchos É vertente Como nasceu Uma vertente Lá em Espírito Santo Lá é mina É mina d'água Tem uma mina d'água Lá Mina d'água Não escorre água O escorre água É uma sangria Uma sangra Um igarapé Um riozinho É o que está acontecendo Aqui É o que está acontecendo Aqui Então vocês podem ver Aqui Recuperado É linda A minha propriedade Graças a Deus Deveria até merecer Mais do que isso Então Pude passar para vocês Como é que você Recupera Uma nascente Você planta a árvore A árvore Que você possa cortar Mais para frente Você planta a árvore Que você possa Cortar mais para frente Aí ela Prudecendo Ela se decompondo Ela prudece rápido A vantagem Tem árvore nativa Aqui em Rondônia Que ela Ela sai rápido E morre rápido Você corta Se ela pudesse rápido Com um ano A gente está podendo Já faz aquele canal Ligando Lá embaixo Ligando O lenço oferto Lá embaixo Aí você vai ter Pro resto da vida E aonde planta a bananeira Aí planta a bananeira Em volta É o nosso Sabuna Na outra letra Faz isso aí Plantar a banana Banana prata Crioula Para nascer Como vocês estão vendo aqui Banana prata Banana prata Aqui Mata Virou uma mata Aqui Toda recuperada Graças a Deus Tem o coco Aqui Também Tem o jambo Olha o hangar Olha o tamanho do pé de angala O tamanho do pé de angala O produto Olha o tamanho do pé de angala Então é aqui Tá gente Quechou? Quechou?